Bom dia, nessa nova leitura, e hoje é uma leitura um pouquinho mais comprida, que vai dos capítulos 11 ao 17 do segundo livro de Samuel. E nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, nessa nova manhã, para que as palavras de Jesus possam cair no mais profundo do nosso coração e faça toda a mudança necessária em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11. Adultero de Davi No ano seguinte, na época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles desvastaram a terra dos Amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe, É Bethsabeia, filha de Elião, mulher de Urias, o Iteu. Então, Davi mandou mensageiros para trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa e, vendo que concebera, mandou dizer a Davi, estou grávida. Então, Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe, Manda-me Urias, o Iteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe a notícia de Joabe do exército e da guerra. E, em seguida, disse-lhe, desce a tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei e este mandou que o seguisse com o presente seu. Mas Urias não desceu a sua casa, dormiu a porta do palácio com os demais servos e seu amo. Comunicaram-no a Davi, Urias não foi a sua casa. O rei, então, lhe disse, não voltasteis por ventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe e seus suboficiais, acampam a relento e teria eu ainda a coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe, fica ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu a sua casa, saiu e deitou-se com os demais servos e seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta, coloca Urias na frente, onde o combate for mais reinhido e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que seteava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias no Iteo. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro. Quando tiveres contado a rei todos os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser, por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerobal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho de cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximastes dos muros? Dirás então, morreu também o teu servo Urias o Iteo. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele, os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos e morreram dezoito dos servos o rei. Morreu também o servo Urias o Iteo. O rei respondeu ao mensageiro, Disse a Joabe que não se aflige por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali. Mas que lhe prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade até destruí-la. Quanto a ti, encoraja-o. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu-a em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o procedimento de Davi desagradara o Senhor. Capítulo 12 Missão de Natan junto de Davi O Senhor mandou a Davi o profeta Natan. Este entrou em sua casa e disse-lhe, Dois homens moravam na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande quantidade. E o pobre, porém, só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criara e ela crescia junto dele com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou à casa do homem rico, a visita de um estranho, e ele não querendo tombar de suas ovelhas nem de seus bois para apontá-los e dar de comer ao hóspede que lhe tinha chegado, foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-o para o seu hóspede. Davi, indignado contra tal homem, disse a Natan, Natan, pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá sete vezes o valor da ovelha por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natan disse então a Davi, Tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Ungite, rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, deite a casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Tijudá, e se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado tus favores. Por que desprezastes o Senhor fazendo o que é mal aos seus olhos? Feristes com a espada Urias, o Iteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizestes perecer pela espada dos Amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, por que me desprezastes, tomando a mulher de Urias, o Iteu, para fazer dela a tua esposa. Eis o que diz o Senhor, vou fazer com que se levante contra ti males vindos de tua própria casa. Sobre os teus olhos tomarei as tuas mulheres, e as darei um outro que dormirá com elas à luz do sol. Por que agistes em segredo? Mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natan, Pequei contra o Senhor. Natan respondeu-lhe, O Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezastes o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. E Natan voltou para a sua casa. O Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Javí, e ele adoeceu gravemente. Davi suplicou ao Senhor pelo menino, jejuou e passou a noite em sua casa, prostrado por terra, vestido com um saco. Os anciãos de sua casa, de pé junto dele, insistiam em que ele se levantasse do chão, mas ele não o quis. Nem tomou com eles alimento algum. Ao sétimo dia, morreu o menino. Os servos do rei não ousavam dar notícia, pensando, Quando o menino ainda vivia, nós lhe falávamos e ele não queria ouvir-nos. Quanto mais se afligirá agora, se eluciarmos que o menino morreu. Seria uma desgraça. Davi notou que seus servos cochichavam entre si, e compreendeu que o menino morrera. Perguntou-lhes, Morreu o menino? Sim, responderam-lhe. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Seus servos disseram-lhe, Que fazes? Quando a criança ainda vivia, jejuavas e choravas. Agora que morreu, tu te levantas e comes. Eu jejuava e orava pelo menino enquanto vivia, respondeu ele, porque dizia comigo, Quem sabe? Talvez o Senhor tenha pena de mim, e o menino ficará bom. Mas agora que morreu, por que jejuar ainda? Posso por acaso fazer-o voltar à vida? Eu é que irei para junto dele. Ele, porém, não voltará mais a mim. Davi consolou Betsabeia, sua mulher, foi procurá-la e dormiu com ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Salomão. O Senhor o amou. E revelou isso a Davi, por intermédio do profeta Natan, que deu ao menino o sobrenome de Amado de Javé, segundo a ordem do Senhor. Joabe, que sitiava Rabá dos Amonitas, apoderou-se da cidade das águas, e enviou a Davi mensageiros com essa notícia. Assaltei Rabá, e ocupei a cidade das águas. Ajunto o resto do exército, venha acampar perto da cidade e tomá-la, para não acontecer que tomando-a eu, seja lhe dado o meu nome. Reuniu Davi todo o exército, e foi contra Rabá, assaltando-a e tomando-a. Tirou a coroa da cabeça de Milcom. Esta pesava um talento de ouro, e era ornada de uma pedra preciosa, que foi colocada sobre a cabeça de Davi. Também foi tirada da cidade grande quantidade de desespórios. Quanto a sua população, fez-la sair para entregá-la em serrar, em trabalhar com a picareta, e o machado, e em fazer tijolos. Assim fez com todas as cidades dos amonitas, e Davi voltou com todas as suas tropas para Jerusalém. Capítulo 13 O Crime de Amnon Aconteceu depois disso, que Amnon, filho de Davi, se enamorou de Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi, que era muito bela. Amnon se consumia de tal modo por Tamar, sua irmã, a ponto de ficar doente, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível fazer o que quer que fosse. Ora, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Osama, irmão de Davi, o qual era muito sagaz. Disse ele a Amnon, Por que, ô príncipe, está tão abatido todas as manhãs? Não queres me dizer? É que amo Tamar, respondeu Amnon, irmão, irmã de meu irmão Absalão. Jonadab disse-lhe, Deite em tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier ver-te, tu lhe dirás, Permite que Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante de mim, a fim de que eu coma iguarias preparadas por sua mão. Amnon deitou-se e fingiu-se que estava enfermo. Quando o rei veio visitá-lo, lhe disse-lhe, Peço-te que minha irmã Tamar venha preparar à minha vista dois pastelzinhos para que eu coma de sua mão. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vai à casa de teu irmão Amnon e prepara-lhe sua refeição. Tamar foi ter com seu irmão Amnon que estava deitado. Tomou farinha, amassou e fez os pastéis à sua vista. Depois de tê-los cozido, tomou a panela e despejou-o adiante dele, mas Amnon não quis comer e disse, Manda sair todos daqui. E retiraram-se todos os que estavam junto dele. Amnon disse então a Tamar, Traze o prato no meu quarto para que eu coma da tua mão. Tamar tomou os pastéis que fizera e levou-os a seu irmão no quarto. E quando ela os oferecia a Amnon para que comesse, este segurou-a dizendo, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Não, meu irmão, disse ela, não me violentes, não se faz uma tal coisa em Israel, não cometa semelhante infâmia. Aonde levaria eu o meu opróbrio? E tu serias olhado como um ímpio em Israel. É melhor que fales ao rei, ele não recusará dar-me a ti. Mas ele não quis dar-lhe ouvidos e como era mais forte que ela, violentou-a e se deitou com ela. E logo a seguir, Amnon foi tomado de profunda aversão por ela, mais violenta do que o amor que antes lhe tivera. Levanta-te, disse ele, e vai-te. Não, meu irmão, respondeu ela, o traje que me farias expulsando-me seria ainda mais grave do que o que me acabas de fazer. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e disse-lhe, põe fora daqui essa moça que me está importunando e fecha a porta atrás dela. Ela trazia um vestido comprido como se vestiam todas as donzelas filhas do rei. O servo expulsou-a, fechando a porta atrás dela. Tamar derramou então cinza sobre a cabeça, rasgou o seu longo vestido e, pulando a mão sobre a cabeça, afastou-se gritando. Seu irmão Absalão disse-lhe, esteve realmente contigo, Amnon, teu irmão? Por agora, cala-te, minha irmã. Ele é teu irmão. Não pense mais nisso. E Tamar permaneceu consternada na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi soube de tudo o que se tinha passado e inflamou-se com violência a sua cólera, mas não quis afligir seu filho Amnon pois o amava por ser o seu primogênito. Quando a Absalão, este não disse a Amnon uma só palavra, nem boa, nem má, porque o odiava por ter ele violentado sua irmã Tamar. Vingança de Absalão Passados dois anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Bauaçor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Veio ter com o rei e disse-lhe, Eis que se tosquiam as ovelhas de teu servo, venha, pois, o rei com seus familiares à casa do teu servo. O rei disse-lhe, Não, meu filho, não iremos todos para não te sermos pesados. Malgrado as instâncias de Absalão, o rei não quis ir e o abençoou. Absalão replicou, Se tu não vens, deixa ao menos que venha conosco o meu irmão Amnon. Por que, disse Davi, iria ele contigo? Mas Absalão tanto insistiu que Davi deixou partir com ele Amnon e todos os filhos do rei, e Absalão organizou uma banquete real. Ora, Absalão deram aos seus criados a seguinte ordem, Ouvi, Quando Amnon tivera o coração alegre por causa do vinho, e eu vos disser, Feri Amnon, então vós o matareis. Não tenhas medo, porque sou eu quem vou lhe ordenar. Coragem e sede homens fortes. Os servos de Absalão fizeram Amnon conforme o seu senhor lhes ordenara. Então, todos os filhos do rei se levantaram, montaram nas suas mulas e fugiram. Estava ainda a caminho quando chegou ao rei o boato que dizia, Absalão feriu todos os príncipes, nenhum se salvou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes e prostrou-se por terra. Todos os que o rodeavam rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadabe, filho de Osama, irmão de Davi, tomou a palavra, não pense ao rei, meu senhor, que foram assassinados todos os jovens. Só Amnon morreu, porque Absalão decidira matá-lo desde o dia em que ele violentou sua irmã Tamar. Não acredite ao rei, meu senhor, que morreram todos os príncipes. Só Amnon pereceu, e seus outros irmãos estão vivos. Entretanto, Absalão fugira. A sentinela levantou os olhos, viu uma grande tropa que descia pelo declive do caminho de Oronain e veio anunciar ao rei. Viu homens que vinham pelo caminho de Oronain no flanco da montanha. Jonadabe disse ao rei, são os príncipes que chegam, é bem como tinha dito teu servo. Falava ele ainda, quando entraram os filhos do rei e puseram-se a chorar. Então, o rei e todos os seus derramaram abundantes lágrimas. Quando Abisalão fugira para junto de Tomai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Enquanto isso, Davi continuava de luto pelo filho, e Abisalão permaneceu três anos em Gesur, para onde fugira. O ânimo do rei cessou de irritar-se contra Abisalão, tendo-se consolado da perda de Amnon. Capítulo 14 Joabe, filho de Sárvia, percebendo que o coração do rei se voltava de novo para Abisalão, mandou vir de Tíqua uma mulher habilidosa e disse-lhe, ponte de luto, toma vestes de luto e não te unjas, para pareceres uma mulher que chora um morto há muito tempo. Virás então ter com o rei e lhe falarás assim e assim. E Joabe sugeriu-lhe o que ela devia dizer. A mulher veio, pois, de Tíqua e apresentou-se ao rei, lançou-se por terra e prostrou-se, dizendo, salve-me, ó rei, salva-me. O rei disse-lhe, que tens? Ai de mim, disse ela, sou uma viúva. Meu marido morreu, tua serva tinha dois filhos. Brigaram no campo e não havendo quem o separasse, um deles feriu o outro e matou-o. E eis que agora se levanta contra tua serva toda a família, dizendo-lhe, dá-nos o fatricida, para o matarmos em castigo do sangue do irmão que ele matou e exterminaremos o herdeiro. Querem assim apagar a última brasa que me resta, de modo que não se conserve de meu marido nem nome nem posteridade na terra. O rei disse à mulher, volta para tua casa, tomarei providências a teu respeito. Mas a mulher de Tíqua disse ao rei, sobre mim e não sobre a casa de meu pai recai a culpa, o rei e o seu trono serão inocentes. O rei disse-lhe, se alguém te ameaçar, traza-o a minha presença e ele não te incomodará mais. Ela juntou, queira o rei lembrar-se do Senhor, seu Deus, para que o vingador do sangue não grave a desgraça matando meu filho. Pela vida de Deus, disse ele, não cairá um só cabelo da cabeça de teu filho. A mulher então disse, permite que a tua serva diga uma palavra ao rei, meu Senhor? Fala, Por que, pois, pensas fazer o mesmo contra o povo do Senhor? Pronunciando essa sentença, o rei se confessa culpado pelo fato de não se lembrar daquele que desterrou. Quando morremos, somos como a água que não mais se pode recolher, uma vez derramada por terra. Deus não faz voltar uma alma. Cuide, pois, o rei, que o banido não fique mais exilado longe dele. se eu vim falar desse assunto ao rei, foi porque o povo me aterrou. A tua serva disse, falarei com o rei e talvez ele faça o que eu lhe pedir. Sim, o rei me ouvirá e me livrará da mão do homem que procura excluir-nos a mim e ao meu filho da herança do Senhor. Que o rei ajuntou ela, se digne e pronunciaram a palavra de paz, porque o rei, meu Senhor, é como o anjo de Deus para discernir o bem do mal. Que o Senhor, teu Deus, seja contigo. O rei disse à mulher, não me esconda nada do que eu vou te perguntar. A mulher respondeu, que o rei, meu Senhor, fale. Não anda a mão de Joab contigo em tudo isso? Por tua vida, respondeu ela, não se pode desviar para nenhum lado do que o rei acaba de dizer. Sim, foi o teu servo Joab que me deu instruções e sugeriu à tua serva tudo o que ela disse. Foi para dar a esse assunto uma nova feição que Joab fez isso. Porém, tu, ó rei, meu Senhor, és tão sábio como um anjo de Deus para saber tudo o que se passa na terra. O rei disse a Joab, a coisa está decidida, vai, traz o jovem Abissalão. Joab, Joab, proxerou-se com o rosto por terra e abençoou o rei, dizendo, agora o teu servo reconhece que ganhou o teu favor, ó rei, meu Senhor, pois que o rei cumpriu o desejo de seu servo. Joab foi a Jesus e trouxe Abissalão para Jerusalém. Mas o rei disse, que ele vá para casa, pois não será admitida a minha presença. Abissalão retirou-se para sua casa e não se apresentou diante do rei. Não havia em todo Israel homem mais belo que Abissalão e que fosse tão admirado como ele. Da cabeça aos pés não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, o que fazia a cada ano, porque sua cabeleira se tornava por demais pesada, o peso dessa era de duzentos siglos, peso real. Nasceram-lhe três filhos e uma filha chamada Tamar, que era de grande beleza. Abissalão permaneceu em Jerusalém dois anos antes de ser admitida a presença do rei. Mandou chamar Joabe para mandar ao rei, mas ele não quis vir. Chamou-o uma segunda vez e ele recusou-se de novo. Disse então Abissalão a seus servos, Vede, o campo de Joado ao lado do meu, semeado de cevada, ide e lança-lhe em fogo. Os servos de Abissalão incendiaram o campo. Os servos de Joabe foram ter com ele, rasgadas suas vestes e disseram-lhe, Os homens de Abissalão incendiaram teu campo. Joabe foi então à casa de Abissalão e disse, Por que incendiaram os teus homens o meu campo? Abissalão respondeu, Eu te mandei chamar, dizendo, Vem, pois quero enviar-te ao rei para dizer-lhe, Por que vim eu de Jesus? seria melhor ter ficado lá. Quero ser admitido à presença do rei, se sou culpado que me matem. Joabe foi ter com o rei e contou-lhe tudo. Abissalão foi chamado e entrou na presença do rei e passou-se diante dele com o rosto por terra e o rei o beijou. Capítulo 15 Conjuração de Abissalão Depois disso, Abissalão adquiriu para si um carro, cavalos e cinquenta homens para o escoltarem. Colocava-se desde cedo à beira do caminho junto à grande porta e interpelava todos os que vinham procurar ao rei para um julgamento dizendo, De que cidade és tu? O outro respondia, Teu servo é de tal tribo de Israel. Vê, dizia-lhe Abissalão, a tua casa é boa e justa mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E Abissalão ajuntava, Ó, quem me dera ser juiz desta terra tudo que tivesse um processo ou uma questão e viesse ter comigo eu lhe faria justiça e se alguém se aproximava para se postar diante dele e se india a mão detinha-o e beijava-o. Assim fazia Abissalão com todos os israelitas que vinham procurar o rei para qualquer julgamento. E deste modo conquistou os corações dos israelitas. Quatro anos se passaram Abissalão disse ao rei deixa-me ir a Hebron para cumprir ali uma promessa que fiz ao senhor quando o teu servo estava em Jesus fez esse voto. Se o senhor me reconduzir a Jerusalém irei prestar-lhe culto em Hebron. Vai em paz disse-lhe o rei e ele foi para Hebron. Abissalão enviou emissários secretos a todas as tribos de Israel com essa mensagem. Quando ouvires o som da trombeta dizei Abissalão é rei em Hebron. Ora tinha a partir de Jerusalém com Abissalão duzentos homens convidados por ele que o seguiam com simplicidade de coração sem de nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios Abissalão mandou chamar Aquitofel Gilonita conselheiro de Davi a sua cidade de Giló e assim a conjuração se fortificava e se tornava cada vez mais numerosa em torno de Abissalão. Fuga de Davi Vieram então anunciar a Davi os israelitas aderem a Abissalão. Davi disse então a todos que estavam com ele em Jerusalém vamos fugamos porque não podemos de outro modo escapar a Abissalão apressai-vos e partir não suceda que ele nos surpreenda de repente e nos infringe a ruína passando a cidade a fio de espada os servos do rei disseram-lhe faça-se como ordenar o rei meu senhor somos teus servos o rei partiu a pé com toda sua família mas deixou dez concubinas para guardar o palácio o rei saiu pôs a pé com todos os seus servos e se detiveram na última casa todo o seu exército desfilava a seu lado os sereteus os feleteus e todos os geteus em número de seiscentos homens que o tinham seguido desde gate todos marchavam diante do rei o rei disse setai o geteus por que vens também tu conosco volta e fica com o novo rei pois és um estrangeiro e mesmo exilado de tua terra chegastes ontem e hoje vou fazer que antes errante conosco não sabendo eu mesmo aonde vou volta toma os teus contigo e que o senhor seja misericordioso e fiel para contigo mas setai respondeu ao rei pela vinda do senhor e pela vida do rei meu senhor onde estiver o meu senhor e rei lá estará também o teu servo tanto para a morte como para a vida está bem disse davi passa e etai o geteus desfilou com todos os seus homens e com toda sua comitiva e estando o rei junto de cedron enquanto desfilava o povo diante dele tomando o caminho da oliveira do deserto toda a terra chorava em alta voz veio também sadoc com todos os seus levitas trazendo a arca da aliança de deus depuseram-na enquanto abiatar subia e até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade disse então o rei sadoc reconduz a arca de deus da cidade se eu achar graça aos olhos do senhor ele me reconduzirá e me fará revê-la bem como o lugar de sua habitação mas se disser que não quero mais saber de mim eis-me aqui faça de mim o que lhe aprover o rei disse ainda sadoc verde tu e abiatar voltar em paz para a cidade com akimaaz teu filho e jonatas filho de abiatar eu vou arrastar-me pelas campinas do deserto esperando que me mandeis notícias sadoc e abiatar reconduziram pois as arcas de noé para jerusalém e lá ficaram davi subiu chorando o monte das oliveiras cabeça coberta descalço todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta foi anunciado davi que akitofel estava também entre os conjurados de abissalão davi disse fazei que se frustrem ao senhor meu deus os desígnios de akitofel ora chegando davi ao cume do monte no lugar onde se adorava a deus veio-lhe ao encontro o kuzai o araquita com a túnica em farrapos e a cabeça coberta de pó davi disse-lhe se vieres comigo serás um peso para mim mas se voltares à cidade disseres abissalão eu quero ser o rei teu servo como fui o toro servo de teu pai doravante sirva-ti então desconcertarás a meu favor o desígnio de akitofel terás lá contigo o sacerdote sadóquia abiatar a quem comunicarás tudo o que souberes no palácio real com ele estão seus dois filhos akimaás filho de sadóquia e jonatas filho de abiatar por eles me transmitireis tudo o que ouvirdes e kuzai amigo de davi voltou para a cidade no momento em que abisalão fazia sua entrada em jerusalém capítulo 16 intrigas de siba e o traje de semei tendo davi avançado um pouco além do cume viu que ele tinha um encontro siba servo de mifibosete com dois jumentos selados e carregados de duzentos pães sem cachos de uvas secas sem frutos maduros e um odre de vinho o rei disse-lhe que tens aí os jumentos respondeu siba devem servir a família do rei para que os montes os pães e os frutos servirão de comida para os teus servos o vinho será para aqueles que se fatigarem no deserto o rei perguntou mas onde está o filho do teu senhor ficou em jerusalém respondeu siba alegando que agora a casa de israel lhe devolveria o reino de seu pai o rei disse a siba tudo que possuía mifibosete te pertence do oravante eu me inclino diante de ti respondeu ele conserva-me a tua graça ó rei e meu senhor quando o rei chegou a baurim apareceu um homem da família da casa de saúl chamado semei filho de gera o qual ia proferindo maldições enquanto andava atirava pedras contra o rei davi e contra todos os seus servos embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrasse à direita e à esquerda do rei e o amaldiçoava dizendo vai-te vai-te embora homem sanguinado e acelerado o senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de saúl cujo trono usurpaste o senhor entregou o reino ao teu filho abisalão este oprimido de males homem sanguinário que és então abisaí filho de sávia disse ao rei por que insulta esse cão morto ao rei meu senhor deixa-me passar vou contar-lhe a cabeça que nos importa filho de sávia respondeu davi deixa-o amaldiçoar se o senhor que lhe ordenou que me amaldiçoasse quem poderia dizê-lo porque ele o faz e davi disse a bisair e a sua gente verde se meu filho fruto de minhas entranhas conspira contra minha vida quanto mais agora esse beijumanita dizei-o amaldiçoar deixa-o amaldiçoar se o senhor ordenou isso talvez o senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por estes ultrajes davi e seus homens retomaram seu caminho mas semei e ao longo da montanha ao lado dele vomitando injúrias atirando-lhe pedras espalhando poeira pelo ar abissalão em jerusalém o rei e toda sua tropa chegaram estenuados às margens do rio jordão e lá descansaram abissalão entrou em jerusalém com toda sua tropa de israelitas acompanhado de aquitofel quando cusai o araquita amigo de davi se apresentou a abissalão disse-lhe viva o rei viva o rei abissalão disse-lhe é essa tua afeição por teu amigo porque não partisses com ele não respondeu cusai eu sou aquele que escolheu o senhor com todo esse povo e com ele é que eu ficarei aliás a quem serviria eu senão a seu filho como servia teu pai assim te servirei a ti também abissalão disse a que toféu deliberar entre vós sobre o que devemos fazer a que toféu respondeu-lhe aproxima-te das concubinas de teu pai que ficaram aqui para guardar o parácio assim todo israel saberá que te tornaste odioso do teu pai e os teus partidários se animarão com maior coragem armaram pois para abissalão uma teira no terraço e ali em vista de todo israel ele vinha abusar das concubinas de seu pai ora os conselhos que dava que toféu naquele tempo eram considerados como palavra de deus assim se consideravam todos os seus conselhos tanto para davi como para abissalão e terminando hoje o capítulo 17 conselhos divergentes aqui toféu disse a bisalão deixa-me escolher doze mil homens irei ainda essa noite perseguir davi vou atacá-lo no momento que estiver estenuado de fadiga provocarei pânico e todos os que estão com ele fugirão o rei ficará sozinho então o ferirei em seguida te recondizurei todo o povo assim como a esposa volta para o seu esposo é só um homem que procuras e todo o povo estará em paz esse conselho agradou abissalão e a todos os anciãos de israel no entanto abissalão disse chamai cusai o araquita e ouçamos também o que ele tem a nos dizer chegando cusai abissalão disse-lhe eis o que propôs a que toféu faremos o que ele disse se não fala por tua vez desta vez respondeu cusai o conselho de aqui toféu não é bom tu sabes ajuntou ele que o teu pai e seus homens são valentes e estão furiosos como a ursa a quem roubaram a cria na estepe teu pai é um guerreiro e ele não permitirá que a tropa repouse de noite ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar e se vier a cair desde o começo algum do nosso exército isso será publicado e se dirá houve uma derrota no partido de abissalão então mesmo o mais valente desanimaria ainda que tivesse um coração de leão pois todo Israel sabe que teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes eis o meu conselho que se mobilize todo Israel desde Dan até Bersabeia e se reúnam junto de ti tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar indo tu mesmo no meio deles nós cairemos sobre ele em qualquer lugar onde esteja caindo contra ele como um orvalho cai sobre a terra e não deixaremos vivo nem ele nem homem algum dos que estão com ele se ele refugiar em alguma cidade todo Israel estará às cordas dessa cidade e arrastaremos até a torrente de maneira que não fique nela uma só pedra abissalão e todos os israelitas acharam o conselho de Kuzai melhor que Akitofel o senhor decidia frustrar o bom conselho de Akitofel a fim de trazer a desgraça sobre o abissalão Kuzai disse ao sacerdote Sadok e a Beatar Akitofel aconselhou o abissalão e os anciãos de Israel desse e desse modo eu porém aconselhei-o assim e assim mandai pois imediatamente a Davi essa mensagem não fiques essa noite nas planícias do deserto mas atravessa-o sem demora não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele guerra entre Davi e Abissalão Jônatas e Akimaaz estavam em El Rogel uma criada foi dar-lhes a notícias que ele mesmo levaria ao rei Davi porque não deviam serviços entrando na cidade mas um jovem os viu e avisou Abissalão eles porém partiram apressados e entraram na casa de um homem baurim havia uma cisterna no pátio onde se esconderam e a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna espalhando por cima grãos socados de sorte que não se notava coisa alguma os enviados de Abissalão entraram na casa dessa mulher e disseram onde estão Akimaaz e Jônatas ela respondeu atravessaram o regato puseram-se a procurar mas não encontrando ninguém voltaram para Jerusalém depois que partiram saíram jovens da cisterna e foram levar notícia ao rei Davi dizendo ide passai depressa as águas porque Akitofel deu o seguinte conselho contra vós Davi partiu com todos os seus homens e passaram ao Jordão ao amanhecer não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio Akitofel vendo que seu conselho não fora seguido selou o seu jumento e tomou o caminho de sua casa na sua cidade pôs em ódio seus negócios e se enforcou morto foi enterrado no túmulo de seu pai Davi chegou a Manaim quando Abissalão passou o Jordão com os israelitas Abissalão puseram a massa à frente do exército e no lugar de Joabe esse amassa era filho de um tal Getre Ismailita que se unira a Abigail filho de Naás irmã de Sávia mãe de Joabe os israelitas e Abissalão acamparam na terra de Galahad quando Davi chegou a Manaim Sobe filho de Naás de Rabá dos Amanuitas Maquir filho de Amiel de Lodabar e Berzelay o Galadita de Rogelim vieram trazer eles camas tapetes copos e vasilhas bem como trigo cevada farinho grão torrado favas lentilhas mel manteiga ovelhas e queijos de leite de vaca trouxeram tudo isso a Davi e as suas tropas para que se alimentasse dizendo esses homens sofreram certamente fome fadiga e sede no deserto e aqui termina a leitura de hoje Deus abençoe até amanhã